Barba Negra e seus piratas tem poderes insanos, suas Akumas no Mi tornam cada um dos capitães titânicos um páreo duro por conceder habilidades que potencializam já os perigos únicos que cada um representa. Então, quais as frutas de cada capitão titânico? Mais ainda, eles nos ensinam como as frutas reencarnam e como Barba Negra descobriu tudo sobre isso. Quero saber como eles roubam o Akuma no Mi de outros usuários? Estou sabendo que eu vou falar nisso agora. Fala galera, eu vou Andro Fuzari com mais um vídeo para vocês. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam maravilhosos. Hoje eu vou te trazer um vídeo bem legal. As Akumas no Mi de cada um dos piratas do Barba Negra explicadinhas e como eles roubam essas frutas. Isso é muito legal porque existem dois métodos meio obscuros aí e o Barba Negra conhece ele. Então assiste até o final se quer saber como eles roubam essas Akumas no Mi. E se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Se você já é inscritão da pior geração, já dispara aquele like para dar uma força. E agora com vocês, tudo sobre os segredos dos piratas Barba Negra. Então bora lá, pior geração. Quando o Barba Negra é introduzido pela primeira vez lá no Arco de Jaya, ele tem apenas quatro seguidores. Os restantes estavam entre os prisioneiros mais perigosos da prisão do Governo Mundial em Peudal. Onde Barba Negra libertou eles antes de matar seu ex-capitão Barba Branca lá na Batalha de Mare de Ford. A tripulação original do Barba Negra consiste no Timoneiro Jesus Birdes, no Franco Atirador Von Augur, no Navegador e Chefe de Gabinete Lafitte e no Médico Doc Key. Birdes, que muitas vezes é visto como o segundo em comando do Barba Negra, foi visto realizando missões solos em nome de Barba Negra. Primeiro caçando a Mera Mera no Mi, a fruta que pertenceu a esse lá em Dress Rosa. E novamente se infiltrando em Báltigo, o lar do exército revolucionário. Os poderes de Birdes estão ligados a Rik Rik Nomi, a fruta da força que confere ao usuário uma força física anormal, com uma capacidade de levantar e lançar objetos gigantescos como uma montanha. Se existe um limite exato para o aumento de força, atualmente é desconhecido. Birdes é o capitão do primeiro navio dos piratas do Barba Negra. Já Van Augur, o atirador dele, muito pouco sabemos sobre ele, além do que ele possui uma excelente visão e uma velocidade incrível. Ele é um atirador tão bom, que ele conseguiu acertar uma gaivota de uma ilha muito distante, onde os chapéus de palha que testemunharam o pássaro levar um tiro, não conseguiam ver de onde ele atirou. Isso inclui até mesmo o sope. Augur possui o poder da Wapu Wapu Nomi, que dá ao usuário o poder do teletransporte, onde ele pode se deslocar de um lugar para o outro instantaneamente. Bem como teletransportar outras pessoas também. E isto, para um atirador de elite, é insanamente poderoso, visto que ele pode se reposicionar rapidamente. Van Augur é o capitão do terceiro navio dos piratas Barba Negra. Agora, um dos poucos capitães titânicos que sabemos antecedentes dele é Lafitte. Ele era um ex-xerife em algum lugar lá do West Blue, mas foi deixado de lado por conta da sua crueldade excessiva, antes de se juntar aos piratas do Barba Negra. O conhecimento sobre suas habilidades é um tanto quanto limitado, mas ele é capaz de criar asas para voar. E possivelmente é uma Konomi dentre as cinco mencionadas por Pell lá no início da série que podiam voar. Uma Zuan certamente que deve seguir o padrão da classe básica, visto que os seus companheiros, em grande parte, possuem paramécias mais comuns. Lafitte é o capitão do quinto navio. Já o Shinigami, Doc Ki é um homem doente que monta um cavalo igualmente doente e unicamente chamado de Stronger. Ele aparentemente sofria de uma doença terminal desde a sua infância, mas nada se sabe sobre o seu passado. Na batalha, Doc Ki impunha uma foice gigante que ele usou para um efeito devastador. E possui também o poder da perigosa fruta Chico Chico no Mi, que permite ao usuário criar doenças contagiosas e de variantes nunca antes vistas. Doc Ki é o capitão do nono navio. Depois que Barba Negra e os seus quatro tripulantes originais visitaram a prisão de Impeldal, eles libertaram cinco outros criminosos muito notórios que estavam presos no nível mais baixo da instalação, o nível 6. Todos considerados tão perigosos que foram essencialmente apagados da história. E entre esses membros tinha Shiryu da Chuva, capitão do segundo navio e ex-chefe da prisão de Impeldal. Shiryu da Chuva foi preso por assassinar presos regularmente e é um espadachim extremamente proficiente. Além do que, possui a Sukesuki no Mi, que permite que ele fique invisível, tornando ele muito mais perigoso. Ele ganhou esse poder depois de assassinar e roubar de seu antigo dono Absalom. Katarina Devon é a única mulher entre os dez capitães titânicos do Barba Negra e está no comando do sexto navio. Poucos sabemos sobre sua vida antes dela ser presa, exceto que ela era considerada a mulher mais perigosa do mundo e que ela rivalizou com a Yoko Big Mom durante a Era de Ouro dos Piratas. Ela é conhecida por colecionar cabeças de mulheres bonitas. Katarina Devon possui a Inu Inu no Mi modelo Kyuubi no Kitsune, uma Akuma no Mi zoando tipo mítica, que permite que ela se transforme em uma raposa de nove caudas e potencialmente possa também assumir a forma de qualquer pessoa se transformando nela. San Juan Wolf, que lidera o sétimo navio, é um gigante entre os gigantes. Curiosamente, o Wolf comeu uma Akuma no Mi do tipo Paramécia e atualmente não sabemos o nome dela, que torna ele muito maior do que os gigantes normais. E devido ao seu tamanho, ele possui um enorme nível de força. É uma verdadeira montanha ambulante. Os membros mais misteriosos dos Piratas do Barba Negra são Avalo Pizarro e Vasco Xote, que lideram o quarto e o oitavo navio, respectivamente. Avalo Pizarro já foi um rei tirânico lá do North Blue antes dele ser preso. Apelidado de Rei Corrupto, há um punhado de características que distinguem Avalo Pizarro do resto da tripulação. A exemplo, seus longos chifres e cabelos desgrenhados são características que assemelham ele muito a um dos piratas das feras de Kaido. Porém, seus olhos caninos e a construção de Avalo o separam como uma entidade totalmente diferente, mas podem dar uma dica de sua Akuma no Mi ser uma Azuan, quem sabe do tipo carnívora a mais brutal dentre Azuans. Já Vasco Xote é conhecido como Bebedor Pesado, isto pode ser uma dica dos seus poderes, que ele realmente sempre aparenta estar bêbado quando surge na tela. Menção honrosa, obviamente, para Okiji, que é um aliado do Barba Negra e possui uma das loguias mais fortes da série, capaz de congelar tudo, a Rie Rie no Mi. E claro, o próprio Almirante Tite, que tem a Loguia da Escuridão e a Paraméssia do Terremoto, consideradas aí as frutas mais fortes e poderosas das suas respectivas classes. Então vemos que Barba Negra está caçando ativamente poderosos usuários de Akuma no Mi. E essas frutas atuais dos seus piratas certamente foram todas roubadas, mas a questão é como funciona essa coisa de roubar os frutos. Bom, sabemos que Barba Negra é um estudioso, ele seria um arqueólogo no mundo real segundo a Itiruoda e ele planeja algo desde criança, quando embarcou na tripulação de Edward Newgate. Barba Negra, no passado, era ninguém, sem renome, infâmia ou mesmo uma recompensa ativa até o dia que matou um companheiro e fugiu do navio do Barba Branca para se tornar uma das maiores forças dos mares de One Piece. Mas apesar de Barba Negra ser um grandíssimo estudioso, temos que nos questionar como Barba Negra foi capaz de chegar à metodologia do roubo das frutas. Método esse que posteriormente ele acabou ensinando aos seus tripulantes e foi usado atualmente. Bom, ele testou isso antes, mais precisamente quando ele conseguiu a Yamiami no Mi. Quando vemos que Sati, seu antigo companheiro, conseguiu a Yamiami no Mi, o cozinheiro do Barba Branca admite que não sabia o que a fruta realmente fazia. E essa é a chave. Quase com certeza que Sati comeu sim a Yamiami no Mi e o ataque de Barba Negra ocorre na surdina, quando ninguém está por perto dando um tempo enorme entre a cena que a Yamiami surge nas mãos de Sati e o ataque. E esse é um elemento muito importante para entendermos tudo isso, porque significa que ele não tem como saber se defender simplesmente porque Sati não conhecia os usos desse fruto. E pior ainda, sabemos que a Yamiami no Mi não tem intangibilidade, então não é um poder fácil de se entender. E aqui entra obviamente Barba Negra testando os métodos estudados por anos. Observem que quando vemos o assassinato, vemos que o corpo de Sati é esfaqueado pelas costas. Vemos Barba Negra na cena com uma faca na sua mão, mas nenhuma fruta estava vista. E essa cena é importante porque deveria ser uma cena que iria representar a Barba Negra possuindo a fruta roubada em suas mãos, como uma espécie de troféu. Assim como vimos Sabo conseguindo a Mera Mera no Mi, mas não temos um close no rosto de Barba Negra, apenas criando um mistério de como ele conseguiu a Yamiami no Mi. Por isso podemos supor que a fruta já havia sido comida e a cara de felicidade de Barba Negra ali eram por dois motivos. Primeiro, por conseguir a fruta que ele tanto perseguia por anos. E segundo, porque ele tinha a prova que se você matar um usuário, você pode fazer com que o espírito do diabo seja transferido para uma fruta comum que esteja ao seu alcance. Oda acabou por confirmar esse fato em um detalhe que acaba até confundindo alguns fãs até os dias de hoje. Naquela cena da morte de Smiley, a gosma de estimação de Caesar Lime Punk Hazard. Quando Smiley, que era um usuário de Akuma no Mi, morre, sua habilidade renasce em outra fruta similar que estava ali próximo ao invés de crescer a partir de uma planta. A habilidade simplesmente se regenera dentro de outra fruta similar. E essa cena pode ter se tornado confusa para alguns por um simples motivo. Esse é um arco que envolve frutas artificiais e as Smiles, as frutas defeituosas. E quando o Oda inseriu essa grande revelação do que acontece com as Akuma no Mi quando um usuário morre, alguns acabaram assimilando que poderia ser algo artificial criado por Caesar. Mas não vimos em primeira mão o ciclo de renascimento de uma Konomi e esse é o método que Barba Negra descobriu. Se o usuário morre, basta ter uma fruta por perto para que Akuma no Mi renasça em suas mãos. A primeira cena, que simplesmente parece até cômica e aleatória, fazendo passear despercebida por muitas fãs, surgiu lá na Ilha de Jaya, quando Doc Ki ofereceu uma maçã para Luffy e disse que ele teve sorte porque escolheu uma fruta que não fez explodir. Ali temos o médico do Barba Negra simplesmente com uma cesta cheia de frutas e fazendo uma roleta russa. Por que outro motivo Doc Ki, um membro dos piratas do Barba Negra, aleatoriamente teria uma cesta cheia de maçãs? Bom, esse era seu próprio método de roubar Akuma no Mi. Os piratas Barba Negra têm métodos diferentes de matar os usuários de frutas para roubar seus poderes. Inclusive, quando vamos para Dress Rosa, temos Jesus Birds pulando por aí com algum tipo de sacola que à primeira vista parece uma sacola comum. Mas quando você olha por alguns segundos a mais, vai notar os padrões espirais de uma Akuma no Mi nessa sacola. uma referência óbvia às frutas. E essa sacola provavelmente está cheia de frutas e é aqui que ele armazena as Akumas no Mi que são roubadas. E ele foi tentar ganhar a mera, mera no Mi no Coliseu, mas falhou. E esse é provavelmente o motivo pelo qual o Birds sacou uma faca ao tentar matar o Luffy em uma ação rápida para roubar seu fruto. Birds é um lutador corpo a corpo. Ele usar uma faca é um alerta e tanto. Ainda mais, esta não é a primeira vez que vimos isso acontecer. Barba Negra fez o mesmo no passado usando uma faca quando essa arma nem é mesmo a sua arma de uso comum. Barba Negra utiliza uma espécie de garra ao qual foi essa arma que causou a cicatriz em Shanks, o ruivo. A faca é apenas para mostrar que não existe honra ou dignidade. O alvo será esfaqueado no chão ou pelas costas apenas porque o seu fruto é valioso e é assim que as Akumas no Mi são roubadas. Claro que temos mais um método meio obscuro para o roubo das frutas. Esse somente Barba Negra foi capaz de fazer pois foi assim que ele conseguiu a fruta do Barba Branca e está ligado a alguns fatores únicos como seu corpo estranho e a sua fruta da escuridão que é capaz de sugar a essência de outras Akumas no Mi. Se ele mantém o poder da Gura Gura dentro do vórtice negro da escuridão ou mesmo consumiu uma parte do corpo de Edward Newgate bom, isso ainda é um mistério. Então é isso meus amigos, esses são os poderes dos piratas Barba Negra e como eles conseguem roubar frutos matando, assassinando seus usuários e mantendo com eles frutas próximas para que essa fruta renasça já em suas mãos. Tem esse método ainda obscuro do Barba Negra que está ligado diretamente a esse corpo estranho e a fruta da escuridão com toda certeza não à toa ele queria esse fruto há muito tempo. É isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou, deixa um likezão até a próxima, eu prastiro, fui! Tchau! 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 Tchau!